São 210 cidades paranaenses que passam a integrar o mapa do turismo brasileiro. Isso representa mais da metade dos municípios do estado, que está dividido em 15 regiões com atrativos diferentes. Esses 210 municípios que entraram dentro do mapa realmente vêm a coroar o serviço feito pelas instâncias de governanças regionais e também a parte técnica da Paranaturismo, que trabalhou arduamente para trazer esses 210 municípios para dentro do mapa do turismo. O mapa divulgado pelo Ministério do Turismo apoia com incentivos e estratégias as necessidades de investimentos em cada cidade. Os municípios que não se inscreveram ainda podem se candidatar a integrar o mapa. E lembrando também que continua aberto essa inserção dentro do mapa e que os outros 189 também têm a possibilidade de vir entrar. Isso é fundamental e importante, você estar dentro desse programa de regionalização federal para que os municípios possam trazer recursos federais para os municípios, para a sinalização, para o turismo como um todo. Isso é fundamental e importante. O turismo tem se mostrado uma forte engrenagem para a retomada da economia do estado. São 52 segmentos integrados que se movimentam e dependem das atividades turísticas. E no Paraná, o crescimento foi maior que em todo o país. Nós tivemos um crescimento do turismo a nível nacional de 12% e no estado do Paraná de 13,7%. Então, realmente, tivemos um crescimento acima do crescimento nacional. Sabendo que também o comércio, a prestação de serviços, teve um crescimento de 8,3%, então mostra que essa demanda reprimida de turismo realmente está acontecendo agora. E a gente entende que vai ser o start da economia do estado, e não só do estado como do Brasil, a gente está notando isso, realmente trazendo isso para o turismo.